Não é fácil ser cristão, pensar diferente de muita gente Você e a menoria nadando contra a corrente Desagrada até os passos seu Que não suporta ouvir falar de Deus O engraçado é que quando eu tô sozinho pensando em meu próprio fim Mesmo tendo os moleque doido, mas sem quem a recorrer Resolvi deixar na mão de Deus todo o meu proceder E já fiz outros irmãos que eu mudei e tô de boa Quando eu dei as costas pro mundão não foi à toa O resultado tu vai ver no teu semblante diferente Tem que olhar pra tu dizer que tu mudou Me diz o que cê fez, como foi, como é Tem que ter a fé, que Abraão diz aqui de Jacó de Josué Vê no Deus que não se vê, mas sempre te põe de fé Contrair a visão da ciência e dos ateus E ver na dependência de um único Deus Ultimamente venho pensando então nas perseguição Nas afrontas é que vem na vida de um cristão Chama atenção da oposição que faz questão De te fazer se sentir como se estivesse andando em contramão Passa longe dos bolinhos de conversa fiada Muitos pra ter monta nas costas e te joga em cilada Viver na dependência de quem ninguém vê Guarda pra si a certeza que ele é contigo e crê Tentar fazer com que o mundo se curve a um só Deus Nos rola forte de ilusão, muito se perdeu É moleza viver sem fazer sacrifício Mas pra ter paz nesse mundo é um parceiro é Jesus Cristo E o caminho é um só e não tem outro Exige uma renúncia, pois quem segue o Senhor é taxado de louco Olha o semblante cansado de um irmão Quem entra disposto a falar de Cristo dentro do buzão Tudo dentro do buzão Obrigado.